Olá, galerinha! Mais um vídeo no canal, mais um vlog neste canal. Hoje é quinta-feira. Como vocês estão, minhas anjas? Bom, eu acordei e... Faz os 10 vídeos, eu acho. E estou fazendo a minha... Estou aprontando aqui. Não sei o que eu vou fazer, o que está dando certo aqui. Peraí, onde que eu deixo vocês aqui? Eu faço a minha panquequinha de banana, ovo e aveia. E eu coloquei tapioca. Tá dando certo? Não sei. E é isso. É sobre. Vou descobrir agora. Tem que tomar cuidado que quando eu faço as coisas falando com vocês, não dá certo. Então, deixa eu terminar aqui e eu já volto. Fiz, comi, ficou boa, viu? Bem boa, eu diria. Bem boa mesmo. Quando faz com aveia, foca. Quando faz com aveia, fica mais massa. E eu não estava muito afim de comer mais massa, sabe? E ficou bem gostosa. Curti. Bom, tomou meu café, mas ele tá tão quente, eu esquentei demais. Eu tô tomando café com leite, eu não tô tomando café preto. Porque ontem eu fiz, claramente. Eu tô fazendo bem aos poucos, porque eu tenho dente sensível. Não tenho, não tenho dente sensível. Mentira. Meu dente fica sensível. Eu tenho a gengiva sensível. Então, eu faço bem aos poucos. E eu acho que eu já parei por aqui. Fiz só três dias, bem espaçados. E acho que ele já deu uma voltada, sabe? Na corzinha que eu gosto. Bom, hoje... Enquanto o café esfriu. Hoje eu deixei o dia pra fazer coisas ademeneitadas. Ah, eu tenho várias novidades pra contar pra vocês. Várias. Sexta-feira passada, a gente tá na quinta. Então, na sexta-feira me ligaram marcando... Marcando... Minha prova. Minha prova teórica, né? Da autoescola. De direção. E me marcou pra segunda. Dez da manhã. Então, eu já fiz. E já sei que passei. Yeee! Agora, as minhas aulas, vocês vão ver, principalmente de luta da semana, serão na autoescola. Agora é na autoescola. Antes era no CFC. Agora é na autoescola. Então, eu vou até a autoescola para fazer as minhas aulas práticas. Começa quarta-feira. Acho que vai ser bem legal. As aulas práticas, imagino eu. Creio eu. E eu faço duas por dia. Então, são 20 aulas. Em 10 dias eu termino. É... E aí, eu acho que o que não vai ser legal vai ser prova. Mas... Oremos, né? O que mais? Bom, quem não viu, eu fiz uma tattoo nova na perna. Tcharam! É um espelho. Bem lindo, diga-se de passagem. Tô apaixonada. E ela está... Fiz na sexta. E ela está naquele momento de cicatrizar, de começar a coçar, sabe? E hoje... Ah, e ontem eu fui resolver o problema da minha mail. Lembra da nota? Quem acompanhou... Quem acompanha os vlogs sabe. Não conseguiu, não está conseguindo entrar no cadastro. Também não sei se eu consegui. Mas ontem fui resolver isso. E me orientaram direitinho o que tem que fazer. Fiz, não fiz. Deixei para fazer hoje. Porque se eu chegasse ontem, 5 horas da tarde em casa, que foi a hora que eu cheguei, e fosse tentar e não ia conseguir, eu ia ficar muito brava. Hoje eu vou ficar brava. Vou, mas menos. Mas pelo menos agora eu tenho telefone para entrar em contato com o lugar. Eu tenho e-mail para entrar em contato. Então, se der alguma coisa errada, eu vou fazer isso. Então, eu tenho notas de cicatrizar de alguns meses. Vou ficar um tempinho de nota. E... Tenho uns e-mails também para enviar. E tenho coisas para postar no Instagram. Tenho um provedor de refilho para postar no Instagram. Eu tenho links dos looks da semana passada que eu ainda não postei. E links do Heels de ontem, que eu postei todas as minhas saias longas. Jeans. E aí eu quero postar os links delas do que eu encontrar, né? Deve ser mais alguma coisa que eu esqueci, mas é basicamente isso. Mas, como vocês sabem, sempre tem muito bate-papo. E... Vamos dar um jeito de aparecer por aqui, né, Tommy? Lindo. Cabinho armado. Vou trocar agora. Ih, chegou um negócio no meio do caminho. Gente, todo mundo vai ver, mas acho que deve fazer o quê? Na semana que eu pedi? No máximo? Peraí, deixa eu colocar vocês aqui. Postei vocês em qualquer lugar. Chegou. Da Shopee. Preciso dizer que é a primeira vez que eu compro roupa na Shopee, né, filho? Não sei o que esperar. Lá tem coisa colorida, gente. Tô tão feliz. Tá, preenchei uns vestidinhos. Acho que eu paguei nos três, duzentos reais, alguma coisa assim. Tomara que caia. Ah, não. Esse aqui tem alcinha. Acho que tem um outro aqui. Ah, gente. Gostei. Já gostei. Vou experimentar depois pra ver se serve. Olha essa cor. Olha essa cor, Brasil. Ah. É que nem aquele meme da fuça, né? Olha essa fuça, Carol. Olha essa fuça. É. Olha essa cor. Olha essa cor, Brasil. Ah, não. Faltou um. Tá. Vem a dois só. E aí acho que esse aqui é igual com o roxo. Eu tô gostando do roxo. Vocês perceberam? E é uma cor que eu não tenho muito no meu armário. Então eu tô começando a investir em roxo. Ó. Mesma coisa. E aí eu peguei um outro. Tomara que caia que é tipo um verde água. Pelo menos no site tava, né? É igual. Eu amei. Amei meu vestidinho. Pera aí. Eu vou ver quando que eu fiz a compra. Veio muito rápido. Eu fiz dia dezoito. Dezoito. Dezenado. Vinte, vinte e vinte e dois. Quatro dias. Vou correr, né? Muito rápido. Acho ótimo. Vou deixar o link pra vocês aqui embaixo já. Adiantando. Comprinhas do mês. E eu comprei também o vestidinho verde que eu falei. E comprei um blush. Que acho que eu vi no TikTok. Alguma coisa assim. Que era um blush bem bonito e tal. Então vamos ver. Vou me trocar. Para parecer... Não vou me trocar a frente de vocês. E aí eu também, ó. Vou ficar aqui, ó. Computador. Já estou aqui. Esquentei um cafezinho com leite. Vou tomar mais um. Se não seria café, né? Mas como eu tô evitando. Então... Cafezinho com leite. E vou analisar os meus e-mails pendentes. Agora. Exatamente agora eu vou fazer. Vou analisar os e-mails pendentes. Depois eu tenho que organizar pasta de cliente. Que eu vou fazendo e vou jogando aqui na minha área de trabalho. E não coloco no meu HD externo. Que eu guardo tudo das minhas clientes. E... Depois eu preciso enviar uns e-mails. Depois acho que eu vou postar o provador da Hachey Lunders Stories. Aí almoça. Emitindo a tua fiscal. E depois links dos looks e saias que eu preciso postar. Basicamente isso que eu tenho pra fazer no dia. E... É isso. Vamos ver como vai ser, né? Que sempre eu invento alguma coisa. É engraçado. Eu falo pra ela, né? Eu falo. Ontem eu cheguei lá tipo umas quase 5 horas. Do rei. Que eu falei, sabe? Tinha... Eu tinha que analisar os e-mails. Eu falei assim. Ah, mas amanhã tá um dia administrativo. Vou botar pra amanhã, né? Aí eu botei pra amanhã e falei. Ah, vou descansar. Você descansou? Gente, é inacreditável. Aí eu falei. Ah, preciso editar o... Preciso editar o vídeo de hoje. Aí eu fiquei editando todas as imagens. E... Procurando modelos no CapCut. Eu vou vendo algumas coisas ali. E às vezes nem rola alguma coisa do CapCut mesmo. Acho que esse caso... Inclusive, eu acho que não lembro se rolou. E... Não, acho que é esse que eu fiz. Rolou. Aí depois a noite ainda. É... A noite eu... Era tipo umas 10 horas da noite. Tava vendo Big Brother. Tava editando as imagens, né? Porque a gente grava no provador. O provador tá luz de bosta, né? Então, eu sempre trato a imagem pra melhorar pra vocês. Pra ficar mais fiel também a cor da peça. Então, eu tratei todas as imagens dos vídeos, das fotos também. E... Aí tive uma ideia de vídeo. Não sei se eu vou postar hoje. Mas eu vou postar essa semana no Insta. E aí vim, fui separar as imagens. Procurei no CapCut e não achei nada. Aí eu fiz por minha conta mesmo. Então... Ontem eu trabalhei bastante até mais tarde, no final das contas. Ah, uma novidade. Quem está cozinhando agora sou eu. E eu tô gostando até. É... Eu tenho muito uma questão de horário, né? Então, pra mim, por exemplo, é inadmissível estar na cozinha 9, 10 horas da noite lavando louco. 11, piorou. E o Rafael tem uns horários meio torto, né? Ele fica trabalhando até mais tarde e tal. Às vezes ele vai pra academia um pouco mais tarde. E eu me programo, né? Pra não fazer isso. Então... O horário de cozinhar, que é um pouco mais cedo. Pra mim é ok. Pra ele é corrido. Pra ele é um horário ruim. E a louça, pra ele é de boa. Porque às vezes ele deixa até um pouco mais tarde. Se é... Depois que ele assistiu tudo, ele vai 10 horas da noite pra lá e ele não liga. Entendeu? Então... Essa semana a gente tá fazendo isso, mas eu não gosto muito da ideia... Até tenho que falar com ele. Eu não gosto muito da ideia de... Ficar pra mim. Essa é a responsabilidade. Apesar de que eu sempre invento uma coisa nova. Então ele está adorando. Entendeu? Deixa eu colocar vocês aqui. Ele está adorando esse rolê. Então ontem eu fiz um franguinho cremoso. Só pra colocar de recheio. Da tapioca. E mudou o tempero. Já é alguma coisa, né? Aí ele falou... Nossa, eu fiquei inventando coisa toda hora. Eu não vou querer cozinhar mais. Aí eu vou pesquisando umas coisas no Instagram, no TikTok, receitas. Às vezes no YouTube, no Google mesmo, eu coloco lá a receita de jantar fácil. E vou inventando algumas coisas, sabe? Tento fazer sempre alguma coisa prática, né? Então, como eu escolho o que eu vou cozinhar, tá relativamente ok de fazer. Mas eu acho que a gente pode fazer, sei lá, cada duas semanas, troca, sabe? Ou uma semana aí, uma semana aí. Porque aí a gente também vai comendo coisas diferentes, com tempero diferente, do jeito que ele cozinha. Coisas que ele cozinha e que eu acabo não fazendo. Enfim. Mais dinâmico também. Acho que não cansa pra nenhum dos dois, sabe? Também cansa. Enche o saco, lava a louça, entendeu? Aí... É isso. Então, eu estou falando isso porque provavelmente hoje vocês vão beber cozinhar. Uma hora da tarde. Já analisei os e-mails, cadastrei clientes novos, enviei e-mail e já fiz o provador da Rio Chego. Eu só tenho que ver uns e-mails aqui, que são coisas que eu preciso ver no meu celular, sabe? Porque eu preciso abrir aplicativo e tal, preciso confirmar a compra. Chatice, né? Mas já resolvi bastante coisa. Aí eu estou pensando em fazer o almoço. Preparar essa alegria para o senhor, meu marido. Eu vi no TikTok uma receita de macarrão, que nem a gente faz. Macarrão gelado com atum? Nem sei se é com atum. Mas com salada misturada, pra ficar bem salada mesmo. E aí eu vou aproveitar que acho que ele comprou salada e eu não estou pensando em fazer. Estou pensando se eu realmente quero fazer isso. Mas acho que eu vou fazer sim. Vamos ver. Pelo menos também eu vou mostrar alguma coisa pra vocês, né? Que hoje em dia, gente... Tá esse marasmo aqui, ó. Depois do almoço eu vou vir aqui e emitir nota. Depois postar os links no Instagram. Graças ao Deus. Hoje o dia tá tranquilo. Eu tô cogitando até pegar pra ler um pouquinho, sabe? Eu abandonei minha leitura diária. Abandonei minha leitura diária. Porque eu peguei... Eu faço errado, entendeu? Eu pego livro pra aprender. Então eu tava lendo livro sobre temperamento. E aí o que acontece? Como eu já sei muito sobre, já fiz curso e tal. É muito maçante, né? Porque eu conheço já, já sei... É uma coisa ou outra que... E aí eu não desenrolo o livro. Eu já peguei ele pra ler umas três vezes. Tem que ser uma coisa nova, sabe? Pra eu ter vontade de ler. Depois eu quero ler... Depois que eu terminar ele, acho que eu vou ler... No Kindle. Um livro... O livro do Joel Jota. Que eu tava lendo, mas... Ele é curtinho. Eu acho que ele é facinho de ler assim, sabe? E aí... Eu quero pegar pra ler de novo. Já faz tanto tempo. Pra ver se eu leio mais diretão assim, sabe? Com umas três, quatro sentadas. Uma semana. E se não, acho que as coisas vão se perdendo, sabe? E ele é curtinho. Tá só por isso, tá? E aí talvez eu faça isso. Apesar de que eu vou fazer bike mais tarde. Aí o tempo passa assim, ó menina. Quando você vê, passou. Aí talvez eu prolongue pra amanhã esse vlog. E depois me encerra pra editar. Mas tudo bem. Mas amanhã também eu tenho coisas relativamente tranquilas assim. Que eu não consigo mostrar muito pra vocês. Porque eu vou gravar. Apesar de eu ter bastante conteúdo gravado, eu não quero ficar gravando coisa nova. Porque aí eu gravo coisa nova. E aí eu acho que as coisas novas são sempre mais legais. Aí eu já saio postando, entendeu? Tipo ontem. Fiz um vídeo lá com umas fotos. Eu pensei nele. Já peguei as fotos. Já a gente deu vídeo e eu postei hoje. E tem coisa que tá gravada que eu ainda não postei, entendeu? Eu tenho esse negócio. Mas eu vou gravar acho que uns três vídeos. Que é bastante, né? Amanhã. Pra quem tem cinco vídeos ainda pra postar. Mas eu vou gravar assim. E... Porque eu tô contente. E aí eu vou gravar. Não sei se eu vou conseguir gravar os três. É trabalho, né? Vou gravar vídeo assim. E sabe o que? Fazer o desabafo. Eu faço esses vídeos e tal. E vocês gostam mais dos meus looks. Que eu gravo tipo meia hora. E é o look do dia. Que eu ainda aproveito o look durante o dia. Aí eu venho, separo vários looks. Várias roupas. Tipo que nem o vídeo da saia. Vai. Porque eu gravei do outro trabalho. Aproveitei quinhinho de saia. E tipo, vai tá indo bem. Assim, não vou reclamar não. O Instagram acho que ele descobriu que eu existo. De novo. E tá entregando. Não posso reclamar não. Mas, nossa. Os meus looks. Look do dia. Performa. Ainda muito melhor. Entendeu? Uma loucura. Mas graças a Deus. Tá tudo bem. Mas aí eu pensei. Não quero. Será que eu vou ficar fazendo isso mesmo? Ou eu só começo a investir mais nos meus looks do dia mesmo, sabe? Eis a questão. Essas são dúvidas que permeiam a cabeça de um criador de conteúdo. Porque a gente nunca sabe o que fazer. Mas no geral. Apesar disso. Eu gosto de mesclar. Sabe? Pra não ficar só vídeos de arrume-se comigo. Então, eu sempre gosto de ter pra ir mesclando um dia. Até porque, por exemplo, hoje eu não quero arrume-se comigo. Porque eu não vou sair. Então, eu já postei, inclusive. Eu também tô tentando mesclar um pouco os horários. Antes eu só postava reuso à noite. Agora eu tô, às vezes, postando no horário do almoço e tal. Então, hoje eu já postei. Então, já tá tudo certo. Não vou postar outra noite. Mas é isso. É uma parte difícil, sabe? De trabalhar sozinha. De criar conteúdo. Porque a gente vai muito no feeling, né? Apesar de olhar estatísticas e tal. Números. Pra gente acabar olhando. Eu também fico entre não querer fazer só as coisas que dão view. Porque, por exemplo, algo que tá dando muito view é um tipo de vídeo. Eu não vou fazer Instagram só de um tipo de vídeo. Acho que também fica um pouco sem graça. Então, mesmo que aquilo não performe tão bem quanto. Porque tá performando bem, tá? Mas tão bem quanto outros, eu acabo fazendo mesmo pra dar uma esclada. Enfim. Isso é difícil de se resolver. Que nem eu que fiquei presa no TikTok um tempão sem saber o que fazer. Agora eu já me entrei mais ou menos por lá. Vou postando fotos de inspirações. Fotos que tá performando bem por lá. Gente, olha a loucura, né? Uma plataforma de vídeo. Plataforma exclusivamente de vídeo. Performando bem foto mesmo. Vê se não buga a cabeça, né? Não é bugueira. E bate-papos assim mais longos. Histórias. Né? Às vezes eu gosto de desenvolver mais um assunto por lá. Gosto. Comecei a fazer isso recentemente. Eu acho que é um caminho, sabe? Até a Lele Bournier mudou um pouco, né? Ela fazia só Get Ready With Me. Get Ready With Me. Agora ela tem sentado e conversado. Que é uma coisa que o pessoal do TikTok... Vocês têm TikTok? Lá no Instagram a maioria não tem. Aqui vocês no YouTube, se vocês assistem TikTok, assistam TikTok? Se vocês assistem TikTok, o que vocês assistem no TikTok? Eu confesso que eu assisto TikTok, mas bem menos do que o Instagram. Eu fico muito mais tempo no Instagram. Eu gosto muito de ver comprinhas. Gosto de ver Arrume-se Comigo, mas de pessoas que eu gosto, né? Que eu gosto de seguir. Não qualquer Arrume-se Comigo, eu gosto de pessoas específicas. A Malu Borges, por exemplo, eu gosto muito dela, mas eu já enjoei. E esse Arrume-se Comigo ASMR, tipo de... Odeio. Eu odeio. E o pessoal tá gostando, né? Então, assim... Aí a Malu tem feito muito isso. Eu gosto de como a Lele faz, sabe? Conversando e falando. O que mais que eu gosto? Às vezes eu fico escutando história, né? Tipo, aparecem umas histórias lá que a história te prende. E é isso, basicamente. Que eu gosto de assistir coisas. Vídeos engraçadinhos de bichinhos. O meu algoritmo pega, porque o Rafael me manda vários. O meu algoritmo dele é só de bicho. Bicho e coisa de Fórmula 1. Enfim. E... E aí o meu acaba também ficando, né? Que você fica presa no vídeo. Ah, e eu vejo umas receitas. Eu procuro bastante receita lá. Mas eu também tenho. Aparecem, às vezes, umas receitas no Instagram também. Eu vou lá e salvo. Ou no TikTok também. Eu vou lá e salvo. Então, às vezes, acaba... Eu sigo mais... No Instagram... Eu não sigo. Mas no TikTok eu sigo a gente que faz receita. Tipo, nutre. Essas coisas, sabe? Passam receitinhas fáceis. Aí eu sigo. E aí, às vezes, eu vou lá no Instagram. Dessa pessoa, às vezes, tem alguma receitinha que eu quero fazer. Falando nisso... Deixa eu ver. Primeiro, antes de falar com a Fábio. Deixa eu ver essa receita. Se eu tenho tudo também que eu quero fazer. E aí eu vejo. Bom, eu separei o que eu vou precisar. Já coloquei o macarrão pra ferver. Aí, na receita, vai a saladinta. Maionese. Eu peguei dois, porque esse aqui já tá no final. Milho. Atum. Azeitona. Falou roxa, mas eu só tenho verde. Vai mussarela de búfala. Não tem mussarela de búfala. Vou colocar parmesão. Cebola roxa. Tomate. Fala cereja. Mas eu só tenho esse aqui. Eu vou picar ele. E ralar um pouco de cenoura. As proporções? Não sei. Vou deixar a receita aqui embaixo pra vocês. Tá bom? E eu não sei se eu vou conseguir mostrar muita coisa. Porque eu estou olhando a receita. Estou eu aqui cortando cebola. Dentro delas. Cebola roxa. Eu só acabo de comprar. Por uma cada eu precisava. É relativamente fácil. Se tivesse o tomate, ia ser mais fácil ainda. Se eu tivesse um ralador, ia ser mais fácil ainda. Porque nem ralador eu tenho. Então, eu não sei o que eu vou fazer com essa cenoura que tem que ralar. Mas... Vamos lá. Eu não gosto muito de cozinhar por obrigação. Quando eu não sei o que fazer. E quando é coisa difícil. Coisa fácil até que... Eu sei levar. E quando eu estou com tempo. Hoje é um dia que eu estou com um pouco mais de tempo. Então, como que eu corto esse tomate? Eu acho que não vai todo. Deixa eu cortar de bundinho aqui assim. E o resto eu vou guardar. Almoço! Eu estou fazendo macarrão. Oi? Oi? É do meu jeito. E aí, para ler no outro caso, essas rodelas, eu acho que eu vou dar uma picada. E aí? Não era para ser assim. Mas é o que vai ter. Né? Porque eu não tenho. Vou dar uma cortada só em quatro, assim. Não tenho... Não, tipo assim. Então... Morango... Tomate... Cereus... E aí, tipo, você mistura tudo. Então, eu só vou deixar as coisas cortadas aqui. Cebola. Talvez tenha muita cebola. Que a gente vai despedir. E... Tomate. E agora eu vou ralar a cenoura. Cadê? Quer ver? Tá. Eu só tenho isso aqui. Preciso de um ralador. Não é? E aí, com a cenoura, eu não era nem para mim. Era todo bom. Não sei, cara. Eu não soco a cenoura. Eu faço umas cenouras picadas. Agora não é assim. Pô, e essa tá fácil, né? Só fazer assim, ó. Tá, 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 tá. Só achando que você não ia servir. Acho que não vai. Não vai ser só para tirar essa casquinha dela aqui, tá? Esquisita. É meia. Vou tentar usar o outro lado. Vai ficar assim. É o tempo é hoje. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Como foi incrível. Mas tá funcionando. Eu sou muito organizadinha. Tá, tá politinho o meu prato, menina? Acho que eu vou usar toda essa cenoura. Essa cenoura acho que vai ficar pouco. Acho que tá bom. Vou devolver isso aqui para o Tom. Ele nem liga. Tá. Vou devolver, não. Vou jogar só. Lógico que eu tenho. Guardar aqui. Na verdade, daqui a pouco a gente já vai até... Cortar e colocar no potinho desse, ó. Aí, ó. Como ficou a minha preparação. Cenourinha, tomate e cebola. E aí, basicamente, depois que fica pronto o macarrão, você mistura isso com esses outros ingredientes. É basicamente isso. Bem fácil, né? Por isso que eu tô fazendo, tá? E aí, tem a parte agora do... Como é que fala? Do molho. Que eu fiz meio que ontem. Então, eu já meio que sei como fazer. Deixa eu pegar o potinho aqui. Aí vai creme de leite. Maionese. Ah, vai os temperos. Vou deixar aqui embaixo para vocês. E é assim que fica, gente. É tipo um mexidão de salada. É salada de macarrão mesmo. Eu já experimentei. Não comi com salada ainda, mas tá gostoso. A Fá ainda não experimentou. Experimentei, amor. Diga o seu... Veredito. O seu deveredito, exato. Sou humilde opinião. É bom? Gostou? É o mesmo molho que eu fiz ontem. Eu roubei o molho de ontem. Do frango cremoso. E era nessa receita aqui. Vamos para a função de emitir nota fiscal. Querida, como tem que ser da CERC? Sou uma cíncita psicótica. Emitir nota fiscal. Serviço. Emitir nota fiscal. Meu cíncita psicótica. Já cortei até sal. Ai, sim. Não vale. Por quê? Esqueci esse cíncita. Fazer o primeiro acesso. Ah, óbvio, né? Primeiro acesso. Não consigo cadastrar. Gênio. A gente sabe. Aqui. Aqui que deu pau. Imposto 2023. É isso. Nossa, ficou um chão em aberto. Eu tava colocando o número errado. Eu tava colocando o chão no número do protocolo. Vocês acreditam que era isso? Nem eu acredito mesmo. Tamanho é brícico. Ah, montou duas minhas notas. Pra gente entrar no canal que não está passando. Esse aqui. É o número do recibo. É engraçado que eu fiquei confusa. Porque ele tava falando que não tava certo. Ah, eu fiquei... Ah, eu não. Não é possível que eu tô falando errado. Bom, não dá nem o número inteiro. Mas tem um dedito aqui, então. Essa tá ficando estranha. 2,22. Vocês acham que eu tô botando fé nisso aqui? Pera. Se não, toca aí eu mandar e-mail. Algum lugar me responder. E aí? E aí? Ah. Ai, meu Deus. Tô querendo troca. Ai, gente, tô emocionada. Usuário criado com sucesso. Hoje vai rolar. Hoje vai rolar, Brasil. Nossa. Que aniversário, peraí. São 5h10 da tarde. Hoje já estou aqui. Não tem jeito, né? Eu falo que eu vou ler e tal, mas eu fico pensando, se eu tenho que lavar roupa, né? E aí eu não posso lavar por causa do Rafael, né? O estúdio dele fica na frente da área de serviço. Então eu fiquei pensando, eu vou fazer uma 6h, 6h30. Aí eu adianto, então, meu treino. Tomo banho, quando eu terminar eu tomar banho, eu já vou lavar roupa. E aí eu não esqueço, porque outros dias, as últimas semanas, eu tô esquecendo. Eu tô lavar roupa tipo 9h da noite. Então, tô pensando mais adiantar a minha vida do que ler livro, relaxar. Não vou fazer nada disso. Mas consegui fazer tudo. Eu meti todas as minhas notas. No começo foi difícil. menina do céu, novo sistema 1 parto, né? Mas deu tudo certo. Tô feliz. Obrigada. Eu gosto de fazer as coisas certinhas, sabe? E... Mandei todos os links também que eu tava devendo, postei pro provador, mandei e-mail, fiz tudo que eu precisava fazer. Nossa, tô... Tô em paz também com isso. E aí... Eu acho que eu vou continuar esse vídeo amanhã. Porque, né, como vocês viram, foi... Também... O dia... Segue... Light. Na verdade, eu não ia nem gravar nada. Eu ia deixar a sexta-feira mesmo tranquila. Sinceramente, gente, minha... Como eu consigo lidar muito com... Tô sendo 100% honesta, tá? Como eu sou autônoma, eu consigo... Controlar toda a minha agenda. Se eu quisesse toda semana ter um feriado, eu teria? Tá. É que eu... Vou inventando coisa pra fazer, né? Então... Ai, vou gravar, vou não sei o quê, vou tirar foto. Ah, vou fazer tal coisa. Criador de conteúdo também tem disso, né? Mas eu poderia ter pego, mas eu consigo organizar e fazer mais coisas em algum dia, sabe? Ai, eu invento de estudar. Também tem isso. Talvez amanhã estude também. Acabei de lembrar que ainda não terminei meu curso. Meu curso vem no meio do ano. Mas tem tempo. E eu quase terminando já. Então eu sempre invento alguma coisinha, entendeu? Mas se eu quisesse, eu super conseguiria folgar numa quarta ou na sexta mesmo, se eu quisesse fazer com outro dia. Sabe? Mas eu sempre vou inventando alguma coisa. Amanhã eu coloquei na agenda tipo, três ideias de vídeo. E aí eu vou ver se eu faço esses vídeos. E aí o restante do dia eu estudo. Tá animei agora. E aí eu tento gravar na parte da manhã e estudar no final do dia. Aí a gente tem que editar esse vídeo também, né? Esse vlog. E postar e tudo. Demora muito. Pelo menos, pelo menos uma hora. E eu sou rápida. Não sei se vocês veem as pessoas comentando. Gente, eu vejo que tem menina que leva um dia editando o vlog. Enfim. Minhas edições também não são nada muito... Ai, parece que entrou um pro senhora. Minhas edições não são nada muito complexas, né? Mas eu não gosto disso. Porque eu... Gente, o que vocês veem é o que eu filmo. O que eu edito é quando eu não tô falando nada e eu quero acelerar. Basicamente é isso. Eu não tiro nada. Não sei se vocês veem onde vocês veem no computador eu não vou ver, mas o meu banner do YouTube tô fazendo assim mas nem sei se fica aqui em cima. Tá escrito sem filtros e sem cortes. E a ideia é essa. Então... Confesso que pra mim não é... Eu quando eu gravo eu gravo já na intenção de postar, entendeu? Eu não tenho esse negócio tipo, ah, vou gravar e depois eu vejo se vai pro vlog. Comigo não tem essa daí, ó. Eu saio gravando saio postando é quase um reality show mesmo, sabe? Enfim. Vou ficar aqui. Ah, vocês não sabem. Eu gravei o show da Taylor, né? Que eu comprei. Gravei a tela mas ele não gravou tudo. Na verdade eu acho que ele não grava a tela. Na verdade eu acho que ele grava a tela só de uma parte. Porque eu consegui gravar a tela quando eu tava testando. Só que eu fiquei três horas ali com a tela. Aí eu acho que ele não gravou. Não sei se ele bloqueia a tela ficou preta. mas eu aproveitei o arquivo transformei em MP3 e agora eu fico escutando show que eu gosto também. Vamos ver depois, né? Nossa, vamos matar. Na próxima vez que eu quiser assistir o show eu tento ver. Mas também pra gravar meia hora, meia hora, meia hora são três horas de show também acho que não compensa, sabe? Tá espelhando. Sei lá, depois a gente tenta ver o que que dá pra ser feito. Mas é, tudo isso pra falar o que que eu tô treinando aqui escutando show da tela. Terminei. Deixa eu pegar a raquinha de ano. O meu litro só tá agora. Ah, gente. Esse negócio tem uma água de saco, né? Nossa. Pra quê? Pra quê? Por que que eu não gosto de tomar água? Queria gostar. Eu não gosto. E achou. A minha católica tá função. A função. Função também, sabe? Toma água, fica uma mijaneira. E aí, parece. Pelo menos eu vou enchendo as avelas do congelado. Tem que ficar triste. Acho que vai chover. Técnica. 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 Ficou cedo. Acho que eu tô no momento cedo. Acho que não são nem seis horas. Técnica. Ela é tão boa. Deixa eu ver. São três pra seis. Deixa eu botar aqui. Daqui a pouco eu tô cheio de água. Pelo menos a gente conseguiu de volta. Conseguiu, né? Comprou o Whey de cookie que eu amo. Não entendo muito de Whey, não, gente. Tem que um monte de gente reclama. Mas o que eu tomo é muito bom. Eu viveria desse leite. Juro. Leite. Eu tomo com leite também. Não me manda tomar com água. E fica muito... Agora... É o meu lanche, hein, Roseira Praia. Então... Uma refeiçãozinha ali, né? Eu gosto de colocar gelo. Espera aí, espera aí, tá aí, droguinho. Opa, não, sim. É isso. Chão, pronto. de cookies, que delícia. Ai, meu Deus, delícia. Parece que eu gravo pra vocês, eu fico mais espabanada do que eu já sou. Eu falo que eu sou isso, né? Porque eu sou espabanada, eu sou não. Na verdade, eu sou mega, mega cuidadosa. Ai, eu sinto que quanto mais cuidadosa eu sou, vai ficar parada aqui. Faz sentido, galera. Parece que eu quero tomar muito cuidado com as coisas, e ai eu sempre acabo... Tem nada que não transformar, o homem resolve também, né? Não tem nada demais, caiu aqui. Nossa, acho que voa em vazio dessa. Sempre tem que manter porque é limpo. Então, por favor, porque é sujo. Tá? Vou. Passo água aqui nessa, porque sei lá, cinco vezes no dia. Meu Deus. E ai, eu só me mexo aqui mesmo. Faço assim, pra não pegar o pó logo na tampa. Agora eu vou tomar, enquanto eu deixo umas coisinhas ai, só pra baixar o calor. Meu, só tinha isso aqui. Na verdade, tinha também a legging, o top que eu usei hoje na academia, que eu já aproveitei e peguei, porque também é o que eu mais gosto, a legging com mais gosto. E eu já usei a nova da Celia, que eu comprei, que é maravilhosa, igual. Eu tenho uma outra, mas eu comprei tamanho errado, preciso trocar. E eu só tenho isso porque eu evito ao máximo lavar roupa. Só lavo roupa de fim em casa, bastante. E roupa que tá suja, gente. Pra mim, assim, quero ser polêmica. Mas roupa que tá suja é que tá manchada ou que tá fedida. Eu peguei a roupa, soquei a cara e tá cheiroso. Ela não é eu, eu, eu Amanda, tá? Ela não é roupa que eu vou gastar, como que é? Terminar de sujar. Eu raramente tenho alguma roupa que eu vou terminar de sujar. Porque pra mim, ou ela está suja, ou ela está limpa. Se ela está limpa, ela volta pro armário. Ela tá suja, ela vai lavar. Sou eu. E eu acho que as roupas duram mais, assim. E não tem necessidade de ficar lavando roupa que tá limpa, entendeu? Enfim, faço isso há muitos anos e dá certo. Dá certo e sou cheirosa. Mas, por exemplo, o Rafael, ele praticamente só fica em casa, né? Ele quase não sai esse ano de semana. Só que tem que lavar todo dia, porque ele transpira muito, entendeu? Então, as roupas dele, todos os dias ele troca a camiseta. Todos os dias. E ainda tem roupa de academia. E só a parte de baixo, que ele consegue usar mais vezes, né? Com exceção da academia, que é umas duas vezes só. Mas eu sou cheirosa, eu juro. Roupa de cama eu sei guardar, tá? Antes que apareça alguém falando, ela não sabe dobrar. Sei sim. Mas precisa de espaço. Preciso de mesa. E aí lá eu não conseguia. Aí eu falei assim, ah, comecei aqui, mas nem deveria ter começado, sabe? Deixa eu separar aqui, porque isso aqui ficava no banheiro. Após eu tomo banho. Então, se você ainda não aprendeu a dobrar, vem com a titia. Você vai pegar a parte mais larga e vai pegar pelo lado, deixar o lado, a costura assim, ó. Tá vendo? Ó. Peraí, deixa eu ver se tá certo. Tá. Aí você vai juntar a mão. É muito fácil, gente. Junta a mão. E aí você pega isso daqui e você derruba pra dentro. E aí ele vai ficar com o lado certo. Pra dobra, tá? Aí aqui... Você vai... Nossa, mas peraí. Tem alguma coisa errada. Peguei o lado errado. Acho que eu tava com as pontas erradas. Porque ele tem que fazer duas vezes isso. Então, você faz aqui, ó. Pode pegar o curto mais longo, tanto faz. Acho que o curto seja até mais fácil. Aí você dobra aqui. Isso, agora é certo. A ponta aqui. Aí agora você vai juntar lá embaixo. A outra ponta. A mesma coisa. Vai ali na costura. E aí ele tem que ficar bonitinho assim. Tcharam! E as duas mãos aqui, ó. Com as costuras na ponta. Tá vendo? Tá vendo? Ó, tá vendo? E aí você junta de novo as mãos. E mesma coisa. Bota pra dentro. Aí aqui é onde eu preciso... da mesa. Porque aqui ela já tá num... numa dobra. Um tamanho bom pra você já... ir pra mesa. E fazer um... quadradinho. E aqui você dobra só do jeito que você quiser. Pra ficar mais retinho, né? Não fica cem por cento reto. Porque ela é meio abaloada, né? Meio arredondada. Aí ela fica bem, ó. Não fica cem por cento. Né? Mas... já fica... muito bem dobrada. Diga-se de passagem, né querida? Nossa! É muito melhor pra dobrar. Ó! Né? E aí eu dobro mais uma... e consigo guardar... de buenas. Eu gosto ainda de guardar... lençol... Ó! E aí você abre um dos lençóis... coloca o kit... dentro. E aí quando você for pegar... você já pega o kit. Entendeu? Dica de organizer. Nossa! Acho que tava ventando gelado agora. Sensação de que tá molhado. Mas é impossível tá molhado. Tem dias que tá... Tem dias que isso aqui está lá. Tá vendo? E aí... você só... um veloco bonitinho assim. E assim. E assim. E aí você dobra assim. Aí você guarda assim, tá vendo? Que belezinho que fica. Quem vai fazer o jantar é... o Sr. Rafael. Vai fazer hambúrguer. Que é tranquilinho, né? Tá lá no air fryer. Meu Deus do céu. Só dei trabalho agora porque eu falei que eu quero que ele... que ele corte a... cebola. Ih, amor. A outra. Tá, então fica aí cortando que eu vou limpar lá. Temos hamburguinho. Guaranés. E estamos assistindo. São muitas cegas que eu amo. Poderia ter sempre, o tempo todo, todo tempo. Bom dia, galerinha. Se estou por aqui. Meu cabelo tá daquele jeito que eu deixei secar naturalmente. E aí eu sempre coloco... Ó, ele fica com a marca da orelha. Que eu boto pra cá. Esse fica mais ainda. Aquele maiorzinho. Aí eu boto pra cá. Preciso arrumar meu cabelo. É... Hoje, preciso confessar. Estou numa Slow Friday. Que é tipo uma sexta-feira mais... Tranquila. Como eu falei pra vocês, né? Eu... Se eu quisesse... Daria pra me programar... Ai, de uma forma melhor até. Pegar um dia a mais de fim de semana, digamos assim, né? Como se eu fizesse muitos nábulos, né? Nem no final de semana eu não faço nábulos. Mas, enfim. Ahn... Tambémzinho que eu também quero fazer da manhã. Tava no banheiro. E... Vamos... Preciso... Arrumar a cama. Lavar a louça. De sempre. Comecinho do dia, né? E... Vamos arrumar. E vou gravar o que... Eu tive uma ideia interessante que eu quero fazer. E é isso, gente. Na verdade eu tô com três vídeos já que eu sei que eu quero gravar. E eu acho que são só esses vídeos que eu vou gravar mesmo. Ou então eu... Na verdade eu queria fazer... Vou falar pra vocês. Eu vou fazer fashion hacks, né? Então tipo, dicasinhas fashion. Que eu sei que vocês gostam. Porque o pessoal pirou na minha dica da toquinha. Né? Pra poder se vestir já arrumada. E aí eu queria fazer mais disso. Então eu já tô com... Eu não tava nem imaginando o que eu ia fazer. Acordei já com uma ideia legal. Que eu acho que pode ser interessante. Que vocês podem gostar. E... Queria fazer mais desses vídeos, entendeu? Mas... O que eu estou na minha cabeça é fashion hacks. É... Qual que é? Look de trabalho e look de fim de semana. Tipo... Um versus o outro. Apesar de que eu acabei de lembrar. Que eu acho que eu já tenho um vídeo desse gravado. Da C&A. Que eu ainda não postei. Quase certeza. E... Mas... Que é fazer uma coisa assim. Sabe? E... Eu quero fazer... Uma peça assim. Clux. Com a calça balloon. Que vocês estão me pedindo bastante. Que eu comprei. Da C&A. Que é uma calça super moderninha. Do jeito que eu gosto. E aí eu tô pensando em fazer... Look com ele. Mas... Eu queria mesmo. Era fazer só os fashion hacks. Sabe? Porque esses outros tipos de conteúdo de look. Assim eu já tenho. Ai meu Deus. Cabeça do criador de conteúdo. É doido. É doido minha filha. Se eu te falar. Vocês nem acreditam. Eu acho que essa... A gente tem muitos benefícios. Cara. Eu não vou reclamar. Eu amo a minha vida. Mas... A cabeça é tenso. A parte da cabeça é o mais tenso. Porque você fica aqui né. Tipo que nem a... Aquele meme lá. Dos cálculos. Da Nazaré. Pensando. Será que eu faço? Será que vai dar bom? Será que o Instagram vai entregar? Será que as meninas vão gostar? Será que vale a pena? Porque você perde as vezes um tempo né. É tempo gravando. É tempo editando. É tipo assim. É tempo organizando o... É a pré-produção né. Então organizando o cenário. Tô pensando em gravar aqui na sala. Que nem eu gravei um outro da semana passada. Aí você tem que organizar os looks. Aí você tem que se arrumar. É tipo... Pré-produção. Demora. Pré-produção que mais demora. Peraí pros. É... Aí depois você tem que se arrumar. Depois que você arrumou. Monta os looks. Grava. Gravação é mais fácil. Gravou. Aí você... Pós-produção. Guarda tudo. Edita. Backupa. Vê se vai por legenda. Links das peças. Tudo isso. A parte que... Essa parte de Grobo não mostra. Entendeu? Então... E aí você fica pensando. Cara... Será que vai... Aí você fica né. Tipo... Tudo bem. Eu faço tudo isso. Sem problema nenhum. E aí... Instagram... Instagram... Nossa tá difícil hoje né. Instagram. Não entrega. Muito trai 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 gra 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 gra. Então... Isso... Pega um pouco sabe. Você fala. Poxa eu tive um mau trabalhão. Né. De pensar. Também a pré-produção acho que inclui o pensar. O que que você vai fazer. Né. Às vezes roteirizar na sua cabeça ali. Eu não... Não faço roteiro. Vocês sabem. Mas na minha cabeça eu roteirizo. Tipo... O que que vai vir primeiro. O que vai vir depois. Eu penso nas situações. Eu penso em tudo. É que eu... Minha cabeça é boa ainda. Eu acabo não anotando. Mas eu falo. Ah tá. Vou fazer um look assim. Vou fazer um look pensando em tal pessoa. Vou fazer um look pensando em tal nossa cidade. Em tal estilo. Que é um roteiro que você faz na sua cabeça ali. Pra você poder produzir os looks. Né. E produzir o próprio conteúdo. E eu fico muito no Instagram. Muito, 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 muito mesmo. Mas eu confesso que eu fico muito mais por trabalho. Por me alimentar. Me alimentando a todo momento. E... Né. Porque a gente tem que estar vendo as coisas. Pra gente conseguir ser criativo. Já tá lindo hoje. Pra gente ser criativo. E... E eu gostaria de fazer outras coisas. Por exemplo. Ler livro. Mas assim. Confesso. Ler livro não vai... Valorizar muito o meu trabalho. Sabe. Então às vezes eu prefiro ficar. Vendo as vezes algumas coisas. No Instagram. TikTok. Youtube mesmo. Me retroalimentando ali. De conteúdos. Do que as pessoas estão produzindo. Faço análises. Enfim. É. Pro meu trabalho. O bom é que. Óbvio né. Meu trabalho. Meu hobby. Virou meu trabalho. O que faz eu não ter hobby. Gente. Outro dia eu pensei. Fiquei preocupada. Eu não tenho hobby. Hum. Ah. Tinha no questionário da minha terapeuta. Seu hobby. Eu não tenho hobby. Eu não tenho hobby. Qual que é meu hobby? Eu não faço nada para me divertir. Loucura né. Nem mal assisto série assim. Pego mais. Final de semana. Com o Rafael. Hum. Mas também acho que não é meu hobby. Não sei se entra como hobby. Gente. Eu fiquei. Eu fiquei meio chocada assim. Eu falei. Gente como assim. Eu não tenho hobby. Eu preciso ter um hobby. Né. Algo para me trazer leveza. Para. Para. Para espairecer. A luz ainda voltando. Para gravar com essa luz também. Fenolente. Enfim. Bom. Já estou enrolando mais ainda aqui. Conversando com vocês né. A gente vai lavar a louça. E arrumar a cama. E arrumar. Eu limpo. Meu fogão. Meu fogão. É vidro aqui né. Só com álcool. Eu só gosto de limpar com álcool. Já tentei passar ver. Já tentei passar outras coisas. Eu acho que fica em cebado vidro. Detesto. Olha o brilho que fica. Tá. E a dica de finalizar com papel. Eu lembrei. Lá nos Estados Unidos. Que eu vi um rapaz. Limpando. A bancada dele. Toda de vidro. Que a gente foi no final do dia. Uma pizza. Nova York. Não sei se vocês lembram. E. Ele finalizava com papel. Eu falei. Nossa. É verdade. Papel. É muito bom. Para não deixar marca de pano. Nem nada. E desde então. E olha. O brilho que ele fica. Nada encebado. Não fica marcado de pano. Sério. Só álcool gente. Aí eu gosto de passar. Álcool eu gosto de passar em tudo né. Só álcool aqui. No lixo. E aí. Agora eu vou passar. O pano aqui. Olha aí ó. Não estava 100% convencida. Do que eu ia gravar. Fiquei até agora moscando. Moscando não né. Pesquisando. E agora são quase meio dia. 10 para meio dia. Vou me maquiar agora. Nosso rapaz também tomou café tarde. Ele tomou um relaxante muscular. Coitado. Que eu mandei ele tomar. Tava derrubado. E derrubou mesmo. O Mioza. Eu tomei já ele. Ele acaba com a vida. Ele leva. Ele leva a dor. Mas ele leva a alma junto. Bom. Enfim. Vamos maquiar. Não vou mostrar tudo para vocês. Porque esse não. Vai ficar enorme né. E. Vamos testar um negócio. Já descobri junto. Mas no final do dia. Apesar de que eu não vou finalizar esse vídeo. Tanto no final do dia. Uma 5 da tarde. Estarei finalizando. Porque né. Se não. Depois eu me lasco para editar. Inclusive acho que no meio do caminho. Já vou para tentar. Dar uma editada. Eu vi que tem várias. Deixa eu ver quantas. Uma. Quatro. Quatro. Quatro bases vencidas. E assim. Eu não tenho muita crise. De usar coisas vencidas de maquiagem. Desde que esteja com cheiro. Aspecto. Tudo igual. Mas. Produto de pele. Base. Corretivo. Eu não curto muito. Dito isso. Estou com muita dó. Então eu vou testar. E a gente vai descobrir. Se não vai dar perebra na minha cara. Nem nada né. Talvez a gente não descubra hoje né. Ai passei creme. Agora eu não consigo abrir. E. Eu tenho que ficar mais atenta. Esse negócio de. De. Qual que é o nome? Validade. Para base né. Que eu não incomodo. Deixa eu ver o cheiro. Cheiro igual. Nossa. E o cheiro dessa base. Eu gosto. Mas é de cheiro de álcool. Mas eu gosto. Tá. Boa ainda. Vou passar aqui assim. No pincel. E pior que eu gosto dessa base. Por isso que eu tenho dói também. Ai gente. Fazia tempo que eu não usava. Eu adoro ela. A gente tem tanta coisa né. Na conta. Eu tenho né. Pelo menos. E eu adoro. E é exatamente o que eu adoro comprar. Base. Corretivo. Blush. Iluminador. Eu adoro. Eu não to muito apegada. A sombra. Mas essas coisas eu adoro. E adoro. E adoro. E adoro testar também. É bom. Porque eu não passei muito atinho. Pronto. Acho que foi até novo. Mas. Não estamos querendo economizar também né. Vamos ver. Bom. Tá tudo normal. Textura normal. Cheiro normal. Assim. Por que que eu to testando. Porque eu sempre acho que tipo. Esses produtos. Eles vão com a validade. Mas necessariamente. Não significa que estraga. Entendeu. É até onde. Eles garantem. A validade. Portanto. Agora. O que eu fizer. É por minha conta em risco. E eu. Adulta que sou. Estou fazendo por minha conta em risco. Então. Não estou falando para ninguém. Usar produto vencido. Eu estou falando. O que eu. Faço. Não sei. Se eu considero. Necessariamente. Errado. Eu sei que várias pessoas fazem isso. Inclusive. Eu aprendi isso. Com a. Vixeridono. E. Mas. Já aconteceu. De eu usar uma base. E me dar espinha. E quando eu vi. Ela estava vencida. Então. O que que eu fiz. Deixei para fora. Essas quatro. Eu vou. Testando elas. Para ver se elas. Na verdade. Vou deixar elas. Para eu poder. Amatar elas. Quero fazer isso. E. Observando também. Se vai me dar. Alguma coisa. Se não der. Eu vou usando. Eu vou usando. Para acabar elas. E vou usando assim. Que nem estou usando. Sem muita dor. Mas ela tem um acabamento. Tão bonito. Levezinho. Sabe. Putz. Essa aqui. Acho que é uma. Que eu quero comprar. Acho que é das únicas. Que estão acabando. É a única. Que eu quero comprar. De novo. Sabe. Eu realmente gosto dela. Acabou ficando esquecida. Com tantas outras novidades. Etc. 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 Inclusive. Vou mostrar isso para vocês. E já. Depois vou me maquiar. Correndinho. Acelero para vocês aí. Eu comprei. Uma coisa que eu queria ter comprado na viagem. Mas eu vi que não valia a pena lá. E eu também. Na verdade. Eu não vi que valia a pena lá. O valor. Mas deveria ter visto a cor. Fui meio burra nisso. Mas não vi. Passei. Eu só vi o preço. Falei. Ah. Não vale a pena. Então. Vou comprar no Brasil. E aí. Depois aqui no Brasil. Não achei. Cadê. 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 Meu Deus. Ah. Ah. Ou o que está? Gente. Onde que eu botei? Não sei. Querida. Vou bater. Como que você perde o negócio? Está tudo em pezinho. Que eu organizei. Diga-se de passagem. Tô chocada, eu não coloquei aqui, ah tá aqui, ela não devia ter deixado ela lá que eu não vou usar ela agora, cara, tem uma tampa diferente, mas é impossível, e é o Serum Male Base da Rose Ink. Gente, eu paguei R$300 isso daqui, R$300. É bem levinho, do jeito que eu gosto, mas eu achei bem parecido assim o efeito com esse daqui, que deve ter sido no máximo R$10, no máximo, R$50. Tô no altíssimo, tá? Eu acho. E eu paguei R$300. Achei bem parecido o efeito, é um... Esse aqui ele é... Tanto que ele é vendido como... Esse aqui é um Serum Tinted, né? Tipo com cor. E esse daqui é um Primer com cor. Tudo bem parecido, né? Primer é um negócio leve, o Serum é um negócio leve, então é um troço leve com um pouco de cor. Então achei que já não vale a pena, só que o problema é que esse aqui só veio nos Estados Unidos e esse aqui tá acabando também, porque é o Ronzinho que vai sair do Brasil. E ele tem todo um negócio de... Se vocês não conseguem ver, que é o gelzinho, como se fosse o Serum, e aí tem as bolinhas. E aí, ó, as bolinhas explodem. É um negócio todo legal, do rolê da experiência, sabe? Que eu fui super vendida. Junto com o fato de que é um troço leve, que realmente eu gosto da gente. Má. Achei também parecido com isso aqui, que é um Primer com esses corretores aqui, com cor, que eu comprei na Shiglam. Todas essas... Eu acho que é tudo parecido com essas coisas que é leve com cor, sabe? Então Primer com cor, que é igual o da Elf, né? Um Primer com cor. Que é um negócio bem levinha, mas que dá uma corzinha, sabe? Então... Não achei que valeu os 300 reais, mas você quer ter um negócio diferente, você quer ver a experiência e tal. Eu tava muito curiosa pra ver na pele, sabe? Se ia ter algum acabamento diferente e tal. E eu, como eu passo o pó, né? Nem muda tanto o acabamento, né? Pra dar uma segurada nesses negócios muito cremosos. É igual essa base aqui. É que essa base, ela tem bem mais cobertura, tá? Mas ela é bem líquida. Ela é bem pra mim, tem a pele seca, né, gente? Acho que é por isso também que as minhas maquiagens duram, né? Não tem oleosidade, também parei pra pensar nisso. Mas eu acho que junto com isso é não passar a mão na cara depois que você se maquiou, tá linda? Principalmente se você tem a pele oleosa. E aí eu acho que se você tem a pele oleosa, vale também você levar um pozinho, né, na bolsa e ir aplicando, sabe? Bom, é isso. Essa base aqui eu não sei nem se vende, mas eu espero que sim. Essa é a Air Power. Gosto muito dela. Tcharam! Estou pronta! Só não coloquei a roupa aí, mas tô separando dela, ó. E... Ai, gente, eu tô amando esse cabelinho. Mas eu preciso confessar que eu não vejo a hora de cortar. Decidi que eu quero acertar esse corte, tá vendo que tá simétrico, assim. Mas agora que eu tô jogando ele de lado, não faz muito sentido, sabe? Deixa eu te mostrar disso. Ver melhor. Principalmente que eu gosto de jogar desse lado. Ai, eu acho que não faz sentido ficar comprida desse lado, sabe? E já tá num comprimento bom. E eu gosto desse comprimento curtinho aqui, sabe? Então, eu vou tirar essa ponta. Tudo. E... Vou ficar morena. Pra alegria de algumas, tristeza de outras. E é isso, gente. Isso é costume. Eu sou essa pessoa que muda, loira, ruiva, morena, cabelo curto, enrolado, liso, franja. Uma hora... A parte boa é que uma hora eu vou te agradar. Pensa assim. Ai, ai, ai. E... Mas assim, eu tô amando esse cabelinho, mas eu só gosto dele assim. Ou coquinho. Liso, eu acho que tá tão... Eu tava amando loiro, liso. Mas era a comparação que eu tinha, né? Que eu saí do ruivo pixie. E eu amei o pixie. Eu amei o pixie loiro. Agora já não tá mais pixie, né, querida? E aí, eu quero ficar morena e franja. Ai, eu tô doida pra uma franjinha, doida. E aí, eu acho que esse cabelo moreno franja, eu vou gostar de tudo. Eu vou gostar dele liso. Eu vou gostar dele enrolado. Eu vou gostar dele preso. E eu vou ter mais opções, sabe? Tô doida assim na franja. E eu loira a franja, eu não fico de jeito nenhum. Porque eu acho que loira já é uma cor mais leve e tal. Que já me dá uma leveza. E eu gosto de fazer justamente a franja morena, justamente pra equilibrar, sabe? Pra não ficar muito poderosona, assim. Que não é o meu desejo de imagem. Fora que eu acho que a franja que eu faço, que é uma franja curtinha, eu acho ela mega estilosa. Eu acho que tem muito a ver comigo. É um cabelo. Confesso que eu estou querendo, pelo menos nessa minha vontade, né? Ficar mais tempo com ele. Vamos ver. Eu também quero ficar morena, gente. Por questão de... Ai, meu braço tá velho. Por uma questão de... Pretendo ficar grávida, né? Não sei se eu falei aqui no YouTube, no vlog, mas eu já falei lá no Instagram. Esse ano a gente pretende começar a liberar o rolê, entendeu? Não gosto de me colocar como tentante. Eu acho que não é... Não gosto nem dessa palavra. Eu não gosto de me colocar nessa posição. Vou estar no máximo transante. E aberta a vida ali, né? Então, vou estar disposta a conceber. Vai ser esse ano? Não sei. Deus é que vai saber, né? Vai ser o ano que vem? Não sei. Isso vai ficar na mão de Deus. Eu sei que eu vou liberar. Passagem. E aí, né? Pra pintar é ruim, né? Eu acho que... Eu acho... Vou ver que eu ficava vendo essa direitinho. Mas acredito que dê pra manter a cor, né? Com alguma coloração sem amônia. Alguém sabe me informar também? Alguém que já foi grávida? Que entende desse mundo melhor do que eu? Porque eu não entendo. Eu nem gosto muito desse mundo, gente. Preciso confessar. Tipo, o mundo... A rolê maternidade, sabe? Seguir perfis. Que fala isso. Não, não gosto. Não tô falando que eu não vou gostar de maternar. Não é nada disso. De ser mãe. Mas eu não gosto de consumir esse assunto. Não é um assunto que eu gosto. Eu vou... Pretendo, inclusive, falar com o meu médico. Pegar as orientações do médico. E seguir as orientações do médico. O que ele fala também é pra eu ver. Eu vou ver. Ler, eu vou ler. Fazer, eu vou fazer. Mas não pretendo. Não tenho a menor intenção de ficar seguindo perfis de gente grávida. Ou perfis de... Não. Não pretendo. Não é um assunto que realmente me apetece. Mas vou fazer. É óbvio que meu médico me orientar pra ser uma excelente mãe. E gestante. E dito isto... Eu acredito que a tintura dê. Mas, na pior das hipóteses, se não der, o cabelo castanho é mais próximo do meu cabelo natural. Um cabelo mais... Como é que fala? Não castanho. Mas um cabelo moreno é mais próximo do meu cabelo se tiver que ficar sem pintar muito tempo. Eu acho que vai ficar mais interessante. Questão de cor, né? Não vai distoar tanto do que o loiro. E eu falo de ficar muito tempo também. Mas eu não sei como que eu vou ser uma pessoa grávida, né? Se eu ficar grávida este ano, por exemplo, franjinha. Eu acredito que meu rosto vai ficar mais redondinho. Eu não sei se eu vou gostar de franja. Talvez eu deixe a franja crescer. Enfim, né? Tem várias questões envolvidas. Por isso também que eu quero fazer logo. Que acho que a gente vai começar a liberar no meio do ano. Então, pelo menos até o meio do ano, com certeza. É uma certeza de que eu vou curtir a minha franjinha. Não tenho a expectativa que vou engravidar rápido. Não tenho essa expectativa. Mas se vier show. Se não vier show também, quando vier é nóis. Entendeu? Sem pressão. Eu não fico pensando muito nessas coisas, não. Tenho certeza que eu vou viver a vida que Deus planejou pra mim. E eu tenho certeza que Deus planejou que eu vou ser mãe. Então, eu tenho muito essa certeza no meu coração. Que eu vou ser mãe, sabe? Então, tá tudo bem. Se não for pra ser esse ano, vai ser ano que vem, vai ser depois. Tá tudo certo. Eu gravei os vídeos que eu precisava. Já coloquei minha roupinha de cara em casa pra ficar confortável. Tô respondendo caixinha no Instagram também. Sexta-feira eu vou deixar de oficial pra caixinhas. Então, eu já fiz alguns stories também por lá. E eu acho que agora a gente vai almoçar. Vamos almoçar? Vamos almoçar, então. Almoço de hoje é o restaurantê com um pouco mais de salada. Então, tá mais salada ainda do que macarrão que ontem. Bom, vlog. Almocei pra ver louça. Que é enquanto a vida, a louça, né? Deus, pai, amado. Tô tentando tomar. Terminei já. Um litro e duzentos. Já tomei um litro e setecentos hoje. Ele vem da pra lá. Bonitinho. E que horas são quatro horas? Estou entre respondendo caixinhas de perguntas. Sexta-feira vai ser nosso dia oficial de responder perguntas lá no Insta. E edita vídeo que eu queria. E tá bom, gente. Porque, assim, já tô adiantada com o vídeo. Amanhã que eu vou estar em casa, de folga. Eu já sempre invento, né? Tem que guardar a roupa do Rafael. Roupa minha até que não tem. Mas roupa... Tem pouca coisa. 15 minutos eu guardo. Tem bastante roupa do Rafael. E aí acho que eu edito uns vídeos também. Vou ver se eu edito também uns vídeos. E... É aí. Vou terminar. Vou finalizar esse vlog. Porque eu não vou sair daqui, gente. Tipo, em uma hora. Não vou sair basicamente daqui. Vou responder mais caixinhas de perguntas. E é isso. E acho que já vou até... Já fazer toda a postagem e deixar como rascunha do Rios. Pra postar umas 6, meia, 7 horas mais ou menos. Aí eu só libero, entendeu? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado deste vlog. Eu vou ver se semana que vem eu gravo semana. Pra vocês. Aí, highlights, né? Já sabe. Se não, do jeito que eu falo, né? Não dá. Highlights. Melhores momentos. Aí eu vejo se eu gravo semana. Não, né? Mas eu gravo segunda, terça, quarta. É. Até sexta. Só não vou pegar sábado e domingo. Mas aí eu vejo se eu faço esse compilado aí. Pra você dar uma movimentada, né? Porque vocês veem que no dia ele não é muito movimentado. É isso. Eu saio de casa pra gravar. Ou eu gravo em casa. Aí eu edito vídeo. Aí eu fico no computador. Tem material de cliente pra analisar. Análise de material de cliente. Por exemplo, essa segunda eu tive. Aí eu mandei devolutiva, dossiê, tudo. Na terça. Mas vocês não viram, né? Mas é basicamente isso, gente. Minha vida. É edição, gravação, atender cliente. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like se vocês gostaram. Esqueçam disso. O like é muito importante. Olha ele olhando de rabo de olho. É muito importante, né, Tome? Né, filho? Muito importante o like. Deixa o like, galera. Minha mãe gosta quando vocês deixam o like. Vim aqui, meu amor. Dá tchau, poupetual. Tchau, poupetual. Deixa o teu like. E deixa o coraçãozinho aqui embaixo. Se você não quer fazer nenhum comentário, faça comentário. Algo que você tem aí pra gente conversar. Que eu também tô sempre de olho e respondo vocês, tá bom? Sem saber onde eu respondo vocês, né? Então, assim, vejam se vocês não têm notificação. Que vocês me deixam no vácuo várias vezes, sabia? Até o próximo vídeo. Tchau!